Música Bom galera, a gente tá no segundo dia aqui Acabou, saiu a câmera Não, mano, a câmera é vinha O que o senhor faz se rolar esse negócio? Beleza, saia do pássaro Toma aí, põe a câmera aqui Vai, Michael! Vai, mamuma! Saia do céu Ah, Edu! Faz um lopão de tópoli Eu só quero descansar um pouco, velho Edu, dedo em cima dele, Edu Titole Ah Sai Eu vou mesmo Edu, dedo em cima dele Nossa Eu vou no sofá Arreguei, galera É, Gui Mas estamos aqui no quartinho do Edu Eles estão no momento íntimo Dele Ai, minha mão tá doendo Ah, o Edu... Achei que sabe fazer o... É... Meu Deus Meu Deus E a gente vai pra X5MA daqui a pouco Você vai, né, Dudu? Vou O cara até cansou Nossa, é difícil de tirar um... um puxão de gás Nossa, por que você fala se eu vou pegar a raga do seu bagulho, mano? Eu vou pegar duas, chapegou Ah, rouba o Edu aqui Nossa, que pregou o bar do pão, vai ficar pequeno, né? Vai, sim Vai, sim Então, lá na X5MA a gente volta, galera Eu não tô gravando muito, sei lá Preguiçoso Nego, que preguiça Olha aqui Olha aqui Olha... Isso Ai, Edu, cara Fecha a vozinha da amiga Amiga Não posso falar agora, tá? Caraca, caraca Por que que a lobinha do mal tá enchendo o nosso saco? Vamos lá, loba Ela tá com ciúcio, ciúmeinho Irmã do Wolf Vem aqui Ela estaria ali em pé Mano, os caras são muito Gay Ah, você tá com ciúme, que eu tô ligado Que você queria tá aqui Eu sei, vem, vem aqui Olha pra cara do Wolf Vai falar com a sua cara Tá com ciúme ou não tá? Vem aqui atrás, vem Wolf Vem, eu sei o que você quer Vem, Wolf Vem aqui atrás? Como assim? Era uma pere Ai Vamos, parte 5 Essa é minha loira Loira do Cha A nova loirinha do Cha Vai ter muita montagem Vai ter muita montagem Por que? Você me trocou Por que? Já mostrou pra galera? Já, né? Pela... Ó Vai, hein Vai Vai Tô bravo com o Luiz Peixe agora Tô bravo com o Luiz Peixe Vai 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 Já vi Menina que esqueceu Poco a ti cinque sozinha Tchau 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 Tchau